Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar aqui um pouco de suporte e resistência, tá? Acho isso muito importante, uso muito no meu operacional de swing trade, né? Swing trade são operações que eu inicio em um dia e encerro em um dia posterior, né? Pode ser no dia seguinte, daqui 5 dias, daqui 10 dias, mas são operações de curto prazo em que eu viso ter bons retornos aí, potencializar o retorno da minha carteira, eu acho muito interessante, tá? Aqui eu estou com um exemplo de hipermarcas, tá? É um trade recente que eu fiz, tá? E eu me baseei nele em suporte e resistência, tá? Então eu entrei nessa operação na casa dos R$ 25,15 e foi uma operação que eu larguei lá na casa dos R$ 29,90 dando 19% de rentabilidade, tá? E quero falar aqui um pouco do racional que eu usei, né? Eu gosto muito de usar suporte e resistências para comprar ativos de forma gráfica, né? E o que é um suporte? É uma zona em que o ativo não conseguiu ir para baixo, né? É uma região de preço que geralmente bate e ele volta a subir, tá? Então, notem aqui, em 2018 teve esse movimento aqui, então aqui foi uma região em que o preço foi e não continuou caindo, então ele voltou a subir. Aqui, em março, ele chegou a vir nessa região e voltou a subir. E quando ele veio aqui de novo, eu falei, eu vou comprar, por quê? Já bateu várias vezes na mesma região e não conseguiu ir para baixo, né? Não conseguiu romper essa região para baixo, se desvalorizando mais, então eu falei, não, eu vou comprar, por quê? Eu vou ter um stop, ou seja, uma perda pequena, para um retorno potencial maior, porque eu estou comprando em uma zona que é justamente de rejeição e, com isso, caso ele suba, eu estou bem protegido, porque eu tenho pouco a perder e muito a ganhar e foi o caso, né? Então, foram 19% de lucro nessa operação, justamente usando suporte e resistência e eu soltei a operação aqui perto da casa dos R$30,00, justamente porque foi uma região que eu delimitei aqui que é uma resistência, ou seja, que ele já bateu aqui uma vez e não tinha conseguido romper, tá? E ir para cima, então eu decidi sair aqui nessa região, porque ele pode continuar subindo? Pode, mas eu prefiro, particularmente, sair da operação aqui, tá? Para embolsar esses 19% e aí eu fico olhando esse ativo, tá? Caso ele volte para alguma região interessante de suporte, que são essas linhas amarelas que eu tracei, eu volto a comprar, caso contrário, eu fico de fora observando, tá bom? Então, isso é um pouco sobre suporte e resistência, tá? Uso muito isso para swing trade, tá? Um outro exemplo que eu usei aqui foi Fleury, tá? Então, eu comprei ele aqui nessa região dos R$19,00 e R$16,00, em março, porque é justamente uma região aí que desde 2017 o ativo não atua abaixo dela, tá bom? Então, é bem interessante essa parte de suporte e resistência, tá bom, pessoal? É isso, espero que tenha ficado claro, um abraço! Tchau! 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 Tchau!